Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo contando pra vocês a atualização do meu projeto Rapunzel e sobre o último produto que eu usei, o que eu achei e tudo mais. Então, o que eu usei foi o pantogar manipulado, porque o pantogar original é muito caro e é a mesma coisa, então eu resolvi tomar o manipulado mesmo pra ver o que ia dar. Mas eu admito que eu esqueci de tomar alguns dias, outros eu tomei um comprimir de só, que era pra eu ter tomado dois, então tomei naquelas, assim, e então assim, o resultado que eu tive talvez poderia ter sido melhor ainda se eu tivesse usado o produto direito, coisa que eu admito que eu não fiz porque eu sou bem. Mas assim, vamos ao que interessa. Primeiro lugar, o que eu precisei fazer? Eu precisei gravar esse vídeo mais aberto, ou seja, eu tive que afastar a câmera mais, porque senão o meu cabelo cresceu tanto que não ia dar pra mostrar se eu tivesse gravado o vídeo tão fechado quanto o outro, ou seja, eu tô mais longe da câmera pra vocês verem o meu cabelo, o que significa que cresceu. Então, de novo, eu vou colocar aqui a comparação de agosto, quando eu gravei o vídeo do último produto que eu usei, que foi a máscara da Ali Stafford, que eu tive um resultado bem legal. Então eu vou colocar aqui do lado pra vocês verem a diferença do meu cabelo pro vídeo anterior, de como ele cresceu. Eu achei que cresceu bastante em mais ou menos 4 pra 5 meses, meu cabelo cresceu tudo isso, então eu acho que foi um crescimento bem positivo. Eu não cheguei a tirar foto da raiz pra mostrar o quanto que ela cresceu em um mês, mas assim, tava crescendo bem mais de um centímetro, não sei se chegou a dois, mas... Cresceu mais que um centímetro todo mês, então eu achei que foi bem positivo. Ainda acho que de tudo que eu já usei, o produto que eu tive o melhor resultado foi a máscara da Ali Stafford, que eu vou deixar o link aqui do lado do vídeo que eu gravei, que eu resenhei a máscara, e que eu contei pra vocês mais sobre ela, como é que eu usava e tal. Até agora foi meu produto favorito pra crescimento de cabelo, mas o pontogar manipulado também resolveu bastante, como vocês podem ver, o meu cabelo já não tá mais chanel, ele já tá bem mais comprido. Lembrando que nesse tempo todo eu não cortei o meu cabelo nem uma vez, nem franja, nem nada, não vi o tesoura. Aliás, pra ser sincera, o meu cabelo da mês que vem vai fazer um ano, exatamente um ano que eu não corto nada, nem ponta, nem franja, nem nada, e eu tenho conseguido manter ele sem cortar. E, na verdade, pra quem não sabe, eu tive um corte químico, eu tive que cortar meu cabelo bem curto, assim, aqui acima do ombro, e desde então eu tô fazendo o que eu posso pra que ele volte ao tamanho que ele era antes. Meu cabelo costumava ser assim, tipo, passando a cintura, e eu quero que ele volte ao tamanho que ele era, então por isso que eu tô usando vários produtos diferentes. E o próximo produto que eu vou testar, e depois de um tempo, quando acabar, na verdade e tal, eu volto aqui pra contar pra vocês o resultado que eu tive, é finalmente... Eu finalmente achei o Crescepelo. Eu comprei numa loja física mesmo, porque eu tenho preguiça de comprar coisa pela internet, o correio aqui perto de casa é uma droga, então muitas vezes eu prefiro comprar as coisas em loja física, até porque eu sou meio ansiosa, eu gosto de ter as coisas na mão logo. E aí eu achei numa loja física, e, assim, o que eu tô achando dele até agora, ele é muito cheiroso, acho que é uma das coisas mais cheirosas que eu já usei no meu cabelo, de verdade, ele é extremamente cheiroso, e ele deixa o cabelo bem macio, então até agora é isso que eu tenho pra dizer, porque do crescimento ainda eu não posso falar, porque eu só usei três vezes esse produto, então ainda não tenho nada pra falar em... assim, em relação a crescimento, em relação a essa questão, mas quando eu tiver mais o que falar sobre isso, eu venho aqui, conto pra vocês o que eu achei, quanto que cresceu, e faço de novo essa comparação. Então, bom, eu espero que tenha sido útil, se você tá pensando em fazer o pantogar manipulado, eu recomendo, eu acho que ele dá resultado sim, principalmente se você não fizer como eu, e tomar direito todo dia, como tem que tomar dois comprimidos por dia. Então, espero que tenha sido útil, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei, e se inscreva no meu canal, porque eu faço vídeos sobre cabelo, tem tags, tem resenhas, tem várias coisas diferentes aqui, então se inscreva pra você sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos, e um beijo, e até o próximo vídeo.